Bodinei, hoje foi o jogo da sua superação, literalmente, né? Foi, foi com certeza. A gente sabia que ia ser difícil, cara, porque no quadrangular não tem jogo fácil. Então hoje era um jogo que a gente tinha que vencer, porque a gente não precisava depender de ninguém, não depender de resultado da manhã, não depender de nada. A gente sabia que se a gente vencesse, ia ser um divisor de águas na competição. Praticamente a gente estava com um passo na Série A. Então a gente venceu, fomos felizes e agora vamos ter tranquilidade e pensar no jogo de Maracajú. Até meia-noite hoje não é festeja, mas depois a gente esquecer e focar que tem mais dois jogos ainda pela frente e não tem nada perdido, não tem nada, não pode dar mole, tem que pegar firme sempre. A eficiência, essa é a palavra do jogo de hoje? Eficiência, garra, amor, tradição, é isso que o Couto Serdão fala. Então a gente foi muito cobrado, cara, no começo da competição. Tivemos altos e baixos, esta campo, só que a gente foi guerreiro, cara. A gente superou tudo, cara. A gente se abraçou com a torcida ali, ó. A gente superou tudo. Então eu acho que o passo mesmo para o sucesso, para a Série A foi isso aí, cara. Todo mundo se abraçar, se cobrar e num só objetivo, que é o acesso. E agora a gente vai buscar o título depois do jogo de domingo. Importância da torcida neste momento, Rodinei? Importante, cara. Importante porque desde quando a gente resolveu mudar, cara, o jogo para Rio Brilhante foi muito contestado, cara. A gente ficou longe da torcida. Mesmo na Moreninha, a gente estava longe da torcida. Só que a gente foi contestado, foi criticado. Mas tudo isso, cara, graças a Deus, teve respaldo, teve retorno. A gente está aí, ó, no passo da Série A. O time está bem próximo, né, Rodinei? Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Eu, a primeira vez que eu estou aqui jogando no algum time de Campo Grande, eu estou vendo a massa do jeito que é, cara. É diferente. Eu subi duas vezes o Corumbainse, mais uma vez agora. É diferente. Operário é diferente. Operário é diferente.